Seu rosto na TV Parece um milagre Uma perfeição Nos mínimos detalhes Eu mudo o canal Eu viro a página Mas você me persegue Por todos os lugares Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca e falo bobagens Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Preciso de uma chance De tocar em você Pra dar a vibração E sinto em sua imagem Fecho os olhos pra te ver Você nem percebe Você nem percebe Penso em provas de amor Ensaio, show passional Eu vejo seu pôster na folha central Vejo sua boca e falo bobagens Fixação, seus olhos no retrato Fixação, minha assombração Fixação, fantasmas no meu quarto Fixação, I want to be alone Fecho os olhos no meinem Um abraço e falo bobagens E se você não fornece Em se livrar E se você não fornece Vejo sua boca e falo bobagens E se eu não fornece Vejo sua boca e falo bobagens Vejo sua boca e falo bobagens Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.